O ô seus vagabundo, tá vendo o react desse anime aqui, desse anime não, desse som do MHRP aqui, acabou de sair no canal de cortes, beleza? Não vai sair aqui no canal principal, vai sair apenas no canal de cortes, nesse momento já saiu lá, tá? O link tá aí fixado nos comentários, primeiro comentário que você vê aí, tá bom, é só clicar lá, o react vai tá lá completinho, tá de boa, acabei de ver o som aqui, tá muito foda, tá bom, tá brabo demais aqui, pelo amor deus, a sensação, os vários animes que ele enfiou aqui no meio e tal, nossa mano, alguns bateu nostalgia, tá ligado? Ele meteu uma aqui no meio do vídeo aqui que eu não esperava, tá ligado? É, mas é muito foda, até eu rachei no meio do vídeo, do nada, tá ligado? Eu comecei a dar risada, mano, mas é muito foda, eu gostei pra caramba desse som aqui, fomos o melhor, eu até esqueci de colocar no vídeo, mas eu vou colocar agora aqui, ó, a minha playlist dos rap favoritos, porque esse aqui vai tocar na live, tá ligado? Enfim, deixa quieto porque, né, aconteceu problema de internet aqui de novo, é, pra quem não sabe das lives que eu tava falhando é por causa disso, mas é isso, tamo junto, o link vai tá fixado nos comentários, tá, pra vocês ver o react completo desse som aqui, né, lá no canal de Quartes, que é o primeiro react no canal de Quartes, inclusive vocês podem pedir react lá também, que talvez eu comecei a trazer por lá também alguns reacts, beleza? E é isso, tá bom? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e falou, mano, vai lá, clica o link aí, ó, e também no próprio título tá marcado o canal aí, se quiser, que é mais fácil também.